E aí moçada, continuando nossa sequência poderosíssima de dicas para a prova do Enem, por esse repertório que certamente você vai encontrar alguma, né, uma não, todas as questões que eu estou comentando aqui, certamente você vai contar textos parecidos com o que eu estou propondo para vocês aqui, com uma seleção das questões, dos temas que mais aparecem, falando ainda agora, continuando falando de análise combinatória, mais uma questão bacana, uma questão recente da prova de 2020, dá uma olhadinha comigo aí, veja só, essa questão é muito legal, né, do Enem digital, né, para você que não fez a prova do Enem digital, olha que bacana a questão que apareceu no Enem digital falando no universo de análise combinatória. Vamos ler lá embaixo a pergunta específica para ver qual que é o comando nosso, né, aqui acelerar a nossa mente com aquilo que é relevante no texto, né, muito bem, qual a expressão que representa o número total de códigos existentes? Bom, nossa pergunta, perceba as alternativas, não é a resposta numérica total, é uma expressão, como você pode ver as alternativas, que representa o número total de códigos existentes. Vamos ver o texto, que tipo de código que ele quer falar, certamente deve ser senha, né, tipo o celular, como você está vendo aí, né, a tela do celular. Lá em cima do texto vai dizer o seguinte, então, o modelo de telefone celular oferece a opção de desbloquear a tela usando um padrão de toque como senha, um padrão de toques como senha, tá bom, né, acostumado com isso. Vamos ver lá embaixo na parte do texto. Os toques podem ser feitos livremente nas quatro regiões numeradas da tela, ok, sendo que o usuário pode escolher entre três, quatro ou cinco toques ao todo. Então, peraí, eu posso montar, então, uma senha só com três toques, beleza, pode ser a senha assim, ou com quatro toques aqui, tchan, 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 tchan. Tá, entendi. E de fato a pergunta é isso, né, qual a expressão que representa o total de códigos existentes? Eu tenho que levar em consideração essa última característica aí. Sei que são quatro regiões, mas eu posso montar esse código só com três, ou com quatro, ou com cinco, então o total de opções existentes de alguém montar a sua senha, né, de alguém montar a sua senha nesse telefone tem que olhar para todas essas possibilidades, porque ele afirmou que há esses modos de construir essa senha. Vamos lá, então, quais são as características que a gente tem? Eu tenho quatro opções numéricas que eu vejo na tela, mas a senha pode ser montada com três toques, quatro ou cinco, tá bom? Então, isso vai gerar aqui o princípio aditivo das possibilidades, por causa desse OU, né, o OU é o soma, né, você lembra do símbolo de somar, quando você pensar em conectar com o OU, a análise da sua contagem. Quando eu conectou a sua análise de contagem com o OU, então tem que somar as opções. Vamos lá. Para analisar isso, vou colocar aqui, eu posso montar então com três toques, toque um, dois, três, ou com quatro toques, ou com cinco, assim como eu declarei para vocês. A primeira decisão que eu vou tomar, pensando na situação só de três toques, o primeiro toque que eu vou dar, eu tenho quantas opções para escolher? Quando você pode olhar a tela do celular, qualquer uma das quatro opções. Qualquer um dos quatro lugares no primeiro toque. No próximo toque que eu vou fazer, eu tenho quantas opções? Se você notar, qualquer uma das quatro de novo, você pode usar o mesmo dígito de novo. Nessas senhas, assim, no celular, você pode repetir o seu dígito, né, pode repetir o seu local. De toque. Para perceber que vai ser a mesma coisa para o terceiro toque. E, na verdade, em todas as situações, eu vou poder sempre escolher qualquer uma das quatro opções para montar minha senha. E assim, então, na montagem de quatro toques, em cada uma das etapas, eu vou ter sempre quatro opções, assim como na de cinco toques. Então, portanto, pelo princípio multiplicativo, né, do exes, do E, do exes e do OU, do soma, isso vai gerar para a gente quatro à terceira, quatro à quarta, mais quatro à quinta, a alternativa B de uma questão muito bacaninha de cair na sua prova, tá bom? Espero que você tenha gostado dessa questão. Lembrando aqui, princípio multiplicativo e aditivo, que você tem que separar em algumas etapas, né? Espero que você tenha gostado. Deixa um like aí, comente com os amigos e compartilha. E até amanhã no nosso próximo vídeo. Valeu! E até amanhã no nosso próximo vídeo.